Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Felipe Massacera Estamos aqui na BR-364, sentido oeste, quase chegando aqui em Cuiabá Deve estar uns 30km aí pra chegar Vamos começar a descer uma serra aqui Que eu não sei o nome também, mas depois eu coloco aí no título do vídeo, beleza? Se alguém souber qual que é Se eu não tô enganado, eu acho que pode ser Serra de São Vicente Beleza? Eu não tô enganado, se alguém souber aí, dá um toque aí Deixa nos comentários Início da serra de extensão, é lá, Serra de São Vicente mesmo, pessoal Tá ali 17km de serra Já tô com meu freio motor ligado Ainda tá de boa, né? Não estamos acelerando, mas estamos nem freando É, creio que daqui a pouco começa a descidona Eu ouvi um dia o Nene falando nessa serra que ele tava descendo, né? Aqui eles optaram por fazer um concreto, né? Não sei o motivo É a primeira vez minha aí Vindo aqui pra esses lados, então também não conheço Beleza, pessoal Nossa, é da hora aí, bonito aí Vou colocar a nossa direita ali, ó KM345 Estamos descendo aí de 80km por hora, por enquanto As coisas estão ficando mais fechadas, né? Vamos meter o pedal no Freak aqui Só pra tirar um pouco da velocidade mesmo E agora, pelo jeito, ela começa a descer com força Vamos jogar uma sétima aqui, né, pessoal? No Futskiss Game, né? E joga uma sexta É, vamos jogar uma sextinha aqui E agora, pelo jeito, ela está ficando mais sério E agora, em cadeira Tem que sinalizar aí, ó Ih, ó, tem um caminhão tombado aí, ó, pessoal Carregado com... Tomou mesmo, firme, carregado com pó de madeira E dá pra sortar um pouquinho Vamos deixar aí de... De sete, montamos a 65km por hora Beleza, beleza Parece que os radars tinham que tirar tudo aí Serra de São Vicente BR-364 é o que liga Tem uma boa parte dela aí duplicada, né? É, ó, os caras que conhecem ter se chutado Ó, mãe, tem que comer a faixa aí Você tá de sacanagem Aí, ó, mais um tombado aqui Pelos litros direto tem acidente, né? Um FH Serrinha é bem extensa, né, pessoal? Dá pra ver aí, perceber E antes que nós já descemos aí Os guardas errei pra todo lado Tá tudo retorcido Aqui é uma operagem Que, pelo jeito, o pessoal deita com força, ó Pelo jeito, tem acidente aqui direto Eu vi o Nene falando no canal dele lá É verdade, aqui faltou uma área de escape A serra é muito extensa Já tem uma pedreira bem aqui no meio dela Até agora eu não vi a outra pista A pista de subida deve estar do lado de lá da serra, né, pessoal? Não tá, não Tá passando aqui de baixo, meu irmão Eu não sei se acabou, se não acabou Só vou continuar filmando mais um pouquinho aí Porque tava falando 12 quilômetros Eu preciso que acaba assim, então Então, já, oi, 12 quilômetros É... O tempo aí tá meio fechadão Lá pra cima da cena tava Tava chovendo Aqui tá de boa Vamos ver depois dessa curva aqui se acaba A serra Aí, ó Tem mais um golinho dela ainda Ainda bem que eu não terminei o vídeo Sai de São Vicente Final do dia Tem oito quilômetros ainda Tem bastante tecido ainda Pedreira Basal Não é me gabando não, pessoal Tem vídeo aí Com serra pra bastante lado aí Eu tenho bastante serra aí Eu vou ver se uma hora eu pego E faço a playlist Só descendo serras aí Ou subindo que seja, né Beleza Aqui é bem diferente do que eu pensava, né Achava que era mais ou menos parecido com o nordeste aí Mas aqui tem um clima quente Que nem agora são 12h45 E estamos aí com 33 graus Tá quente, mas O mato Tem bastante árvore verde O mato no verde Então é bem diferente do que eu imaginava Mas eu já tô passando aqui Agora tô conhecendo Na hora Ó, aqui estão falando que é serra Mas não tem decido nenhum É só, ó Reta É que depois dessas montanhas Que desce Vamos um bolinho, né Fica comigo aí Não sai do vídeo não Pra vocês ver se desce mesmo Desculpa a trip da ação aí Mas é Um pouco é do Do pavimento da rodovia E também eu tô com um pneu Do lado direito Que eu preciso Trocar ele Que tá com a ondulação Acho que é bebendo de papo Porque do lado esquerdo Tá de boa Do lado direito Tá de boa Beleza, beleza Serra de São Vicente Que é o que liga Tô bem verdinho aí Da hora É, a serra é bem extensa Mas dá aquela parte ali Reta que dá pra Dar esfriada na lona de freio, né Cruze pré-motor Ah, que nem precisa Tá de boa Bora Bora Desse mal Um pouquinho Eu não sei se Esse pavimento De cimento É muito velho Se é novo Mas ainda tá bom Mas daqui Quando chega uma época Que começa horrível São muito mais O asfalto É, eu acho que vai cair a água, hein Vai chover mais E não vai demorar É, realmente É, realmente É uma serra muito extensa Mas porém Ela é de boa Só tem um pico ali atrás Forte Vamos ver agora Tem uma um pouquinho E ó Aqui é uma KM358 Vamos ver como é que é Mas a varei de frente Tá de boa Ai, ai É, vegetação Tá da hora Aqui, hein Então pessoal Acredito que a serra Termina por aqui Tá bem de boa já Vou finalizar esse vídeo Por aqui Pra não ficar tão Muito grande Tá bem Fica com Deus E até a próxima